olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí a todos vamos aí aos palpites de reforço para ptv também para ptn coruja dia de hoje né hoje dia 12 dia do elefante dia do touro e também dia do burro por enquanto eles não deram o ar da graça e aquelas pessoas ganhou ontem na 8 4 6 da cruzeta aliás a cruzeta foi forte agora em falar 9872 hora deu toda desconjuntada do jeito que eu não gosto mas a segunda deu bonito 9127 ó eu na verdade eu ganhei a 127 essa eu joguei e ganhei a 101 por causa daquilo essa 10 10 que deu aqui eu virei para um 01 foi tava melhor então cruzetinha sempre dando aquela forcinha né e felizmente aí meu amigo luiz milhar do carro dele 0655 na cabeça ele só gosta de julgar na federal e 20 pau no coco brincadeira não acredita nas outras loterias ruim de jogo acompanhado assim só na federal fica ruim né aí eu todinho a placa do carro dele não ganhou nada brincadeira fosse na federal e ganhava 80 milota e joga 20 pau na seca só na federal é mas faz parte né isso aí tomara que aquelas pessoas que gosta de desdibuiar a cruzeta na íntegra né tem ganhada essas duas eu só ganhei mesmo a 127 e ganhei a 101 por aqui tá bom meu amigo rildão também jogou a 476 ontem no coca veio no sexto prêmio hoje brincadeira ó então vamos lá aqui dá uma 566 do macaco 635 da cobrinha aqui dá uma 340 do coelho 933 da cobra piradinha boa 456 do gato 564 do leão 764 do leão 923 da cabritinha 932 do camelo engraçado que eu joguei agora também na cabra e veio lá na na da minha amiga flor lá eu esqueci vou ter ido a loteria dos sonhos né fazer o que né que eu dou uma 937 aí do coelhão 973 do pavão 233 da cobrinha aqui eu já ia falar 101 agora tem que ser 011 né essa também bem viciadinha 945 do elefante é ótimo aqui ó 655 que virou para 556 então será que dá uma 566 do macaco 112 do burro 269 do porco aqui ó é a viradinha de ontem da 827 que deu na coruja né aí meu grande amigo Alexandre virou bonita aí para o porcão então ó 172 do porco 721 da cabritinha 53 como é que é 523 da cabra 033 da cobra 228 do carneiro 983 que é do japa na moto do japa também do chevette do meu amigo do fabi 389 e 011 né e tem que ficar ligado aí na cruzeta aí que ela dá uma aquela força né cara dá para dar uns talim bom então ó de acordo com os resultados eu vou de elefante com 48 eu vou lá na cabra com 21 viado com 96 tigre com 88 e jacaré com 60 elefante cabra viado tigre e jacaré e essas daí são as centenas o jogo é jogo né isso aí tá aí alguns duques de dezena também alguns teres de grupo e nas milhar 0148 aí do elefante 0521 da cabritinha 0396 do viado 0188 aí do tigrão e 7660 do jaca beleza então tá aí os palpites aí pra próxima loteria beleza tô achando que o jacaré esse jacaré com 60 por exemplo 6048 esse eu nem coloquei nos duques não mas quem sabe 6048 muito bom né e tem um azulão cantando aqui ó chique hein chovendo bastante graças a deus muito bom ó forte abraço a todos aí e boa sorte